Pronto, aqui também podem trabalhar o pescoço, aqui vem a base do crânio, está tudo bem? A pressão está demasiado aqui? Já está aqui, já está do meu lado. Está bom? Ok, pronto, e esta pressão também podem fazê-la por aqui. E depois trabalhar a cabeça. Olha que aqui, aqui é muito forte. Não, depois é para quem recebe. Ah, para quem recebe? Sim, para quem recebe é o... Mas para quem dá é mais fácil aqui. Veio aí a duas mãos, a quatro mãos, nas costas e na cabeça. Dormir até... Já está. Já vamos meter aqui. A unielo, é só o patrogar. Já estás com carinho.